Música Uau mamãe, os brinquedos são tão lindos! Vamos comprar alguma coisa! Nós já compramos decorações de Natal. Vamos lá, temos muito o que fazer! Mas nós não temos uma casa assim! E essa fita! E nossas decorações são tão coloridas! Eu quero isso! Eu quero isso! Eu quero isso! Os adultos não entendem! Hehehe! Todas as decorações serão minhas! Hehehe! Hehehe! Eve? O que aconteceu? Eu vou te mostrar agora! Hehehe! O que você está fazendo? Ah! Ah! Onde estão Joaninha e Cat Noir? Eu espero que Joaninha goste dessa estrela! Oh! De onde vêm todas essas decorações? É hora de transformar! Quem está fazendo tudo isso? Hehehe! Mais decorações! Ha! 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 Joaninha! Tire-me daqui! Ha! Alguém está gritando? Hehehe! Eu estou aqui, Cat Noir! Ha! Joaninha veio aqui! Cuidado! Mas não há apenas decorações de Natal. Ai, isso dói. Você quer mais? Há muitas decorações. Não consigo lidar com elas. Cat Noir, ajude. O que devo fazer? Mostre a ela a decoração mais bonita. Essa é a estrela. Sim, é realmente mais linda. Vou tentar. Joaninha! Onde você está? Olha o que eu tenho! Uau! É tão legal! Hum! Isso brilha tanto! Entendi. Você não fará mais mal. Joaninha! Há como está na sua bola! Voe, borboleta branca! Ufa! Obrigado, Joaninha! Estou sempre feliz em ajudar! O que eu estou fazendo aqui? Uau! Que linda estrela! Ivy, você está bem? Sim, mamãe! Posso levar essa estrela para casa comigo? Claro, querida! Mas, por favor, não se transforme mais! O que quer dizer, mamãe? Não me transformar? Eu não entendo! Você sabe? Escreva nos comentários o que aconteceu aqui! Eu não entendo! 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 Eu entendo! Eu entendo! Obrigado.